Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje o nosso entrevistado do agro.com é uma pessoa que é muito comunicadora do agronegócio, é referência na comunicação do agronegócio, é autor de vários livros que falam sobre o agro, sobre o meio ambiente, já foi nosso representante na política e tem traçado aí uma trajetória que é admirável. Eu estou falando do Chico Graziano, um profissional que eu admiro e eu tenho prazer de receber hoje para conversar um pouquinho. Tudo bem, Chico? Seja muito bem-vindo. Obrigado, tudo bem, fiquei mais feliz agora com essa apresentação tão carinhosa sua. É um prazer falar com você. Estou me lembrando aqui do João Livre, do Notícias Agrícolas, lá de trás, quando tudo isso começou e vocês, do Notícias Agrícolas, foram quase que um, sabe, um pioneiro nesse setor. Então, muito prazer estar aqui na plataforma de vocês. É verdade, Chico. E Chico, eu tenho uma história com você, e isso eu acho que foi em 2015, 2016, que eu fiz uma entrevista com você lá na Agri Show. Foi uma das minhas primeiras entrevistas. Confesso que eu estava com medo, foi logo quando eu comecei a trabalhar no canal rural, estava com o pessoal da produtora Conteúdo Agro também, fiquei com aquele friozinho na barriga, mas no fim deu tudo certo. E olha como a vida é, hoje estou aqui com você novamente. Pra começar a nossa conversa, eu queria falar um pouquinho da sua trajetória, Chico. A gente conhece você aí das mídias, né, da sua história com o agronegócio. Você realmente é um representante do agronegócio, alguém que tem um legado, né, tem construído um legado aí pro nosso agro. Mas quem é o Chico, além do agro? Conta um pouquinho da sua história pra gente, aquilo que a mídia não mostra. Meu Deus, hoje em dia tudo é mostrado e tudo é sabido, né? Não sei além do agro. Eu sou um moleque nascido no interior aqui de São Paulo, na cidade de Araras. Eu sou filho, sou neto, sou bisneto de agricultores italianos. Meus antepassados vieram trabalhar nas lavouras de café. Naquela época de 1872, eles chegaram aqui no Brasil. Então, toda a minha cultura, toda a minha origem, toda a minha história é ligada à terra, é ligada a essa busca, né, por uma nova vida. Eu recebi muito isso como herança da minha família. Depois eu fui estudar agronomia, fui pra Piracicaba, aí fui fazer carreira universitária, fui professor lá em Japo de Cabal, na Unesco, durante 16 anos. Nunca parei de dar aulas, embora eu tenha seguido uma carreira política, trabalhei em vários órgãos públicos, né? Me tornei conhecido com isso, mas nunca parei de dar aulas. Se você perguntar, o meu coração, o meu coração é de um professor. E eu, meio que, quando era político, eu até me senti, me sentia desconfortável, às vezes, em reuniões políticas, porque o raciocínio do professor é como se você estivesse numa sala de aula, você quer que todo mundo preste atenção em você, é só que no mundo da política, é um pega pra capar, quer dizer, não é, não é simples assim, não, você tem que levantar a mão, às vezes você tem que gritar, e eu nunca, nunca soube gritar, mas, enfim, tive a minha experiência política, e hoje, já que caminhei muito na vida, eu dou aulas no MBA da Fundação Getúlio Vargas, vou dar aulas no Brasil todo, com uma certa frequência, normalmente sexta, sábado e domingo, somos cursos de MBA em gestão de agronegócio, a minha disciplina se chama meio ambiente no agronegócio, nos cursos de gestão da FGV. E eu toco a minha fazenda também em Goiás, hoje, quem é responsável por ela é minha filha, que é engenheira agrônoma, a Ingrid, tem 30 anos de idade, então já fiz a minha sucessão para a minha filha, mas eu nunca deixei de ter o pé na terra, sabe, eu nunca perdi meu contato com a produção rural, isso foi uma vantagem na minha vida profissional, na minha vida política. E é muito legal que você sempre fala do meio ambiente, essa é uma das disciplinas, né, que você leciona, e quando a gente fala em meio ambiente, agronegócio, infelizmente existe muita desinformação, né, Chico? Então, para você, uma pessoa, digamos que um especialista em meio ambiente, agronegócio, como você vê essa relação? Para você ter uma ideia, você e os que estão aqui nos assistindo, o meu primeiro livro, Monalisa, é de 1982, eu era professor da Unesp lá em Jabuticabau, 1982, faz as contas aí quantos anos faz isso daí, faz 40 anos, e o meu livro, o primeiro, se chama Questão Agrária e Ecologia, isso há 40 anos, modéstia à parte, eu fui um pioneiro na forma como um analista, um estudioso de economia rural, economia agrária, que é a minha especialidade, como que nós começamos a colocar o fator ambiental nas análises que fazíamos sobre a agricultura, sobre as perspectivas futuras do agronegócio, eu que sempre trabalhei nessa linha do desenvolvimento econômico das nações. Então, desde lá de trás, essa é a minha sensibilidade, que eu trouxe da minha infância, de tratar a questão da ecologia do meio ambiente, e foi uma luta, viu? Eu confesso para você, uma luta muito grande, hoje, eu diria, eu me sinto um vitorioso, eu não, o mundo é um vitorioso, porque pego meus alunos de hoje, hoje eu não preciso mais convencer meus alunos de que meio ambiente é uma matéria importante, eles já sabem disso, porque até 10 anos atrás, sei lá quanto tempo, nós tínhamos que ficar convencendo as pessoas de que esse assunto era um assunto importante, e que iria se tornar dominante, e ele já se tornou dominante em termos de perspectiva, de projeções, quando nós olhamos para frente o que vai ser da agricultura e da pecuária do nosso país. Então, são anos e anos dedicados a uma causa, que é vitoriosa, mas, como toda causa, ela vai se impondo, e a história mostra, não só nesse caso, como em outros casos, que não são todos que vencem. Alguns, nesses processos, saem perdendo, eles não se preparam ao certo, eles não vislumbram como o trem vislumbra a mudança. Então, são processos, muitas vezes, doídos de transformação rumo à sustentabilidade, mas, que regra geral, o Brasil está vencendo, tanto é que o Brasil está se tornando a maior potência agro-mental do mundo. Joia, muito legal isso. E eu digo assim, quando a gente pensa na sociedade da porteira para fora, vamos falar assim, da porteira para fora, infelizmente, esse é um assunto que gera muita desinformação. E você, como eu disse lá atrás, você é um comunicador do agronegócio, você usaria suas redes sociais para comunicar, escreve artigos para comunicar, para mostrar verdades do agronegócio, mostrar verdades do meio ambiente. Como que você usa a comunicação ao seu favor? Como você enxerga a comunicação do agronegócio atualmente? Você acha que é um desafio da porteira para fora, para a sociedade em geral? Qual é a sua visão? Bom, falando dos meus artigos, esse último artigo meu, que eu escrevi essa semana para o Poder 360, eu pego emprestado do Zé Luiz Tejol, o conceito dele de vitimismo, e critico o vitimismo que impera no agro-brasileiro. O que é o vitimismo? É essa história de que todo mundo está reclamando, de que nós estamos sempre coitados, coitado da agricultura brasileira, nós estamos ferrados. Enfim, há uma pecha, há um sentimento de negativismo que muitas vezes afeta o orgulho do produtor rural brasileiro. Por variadas razões. Nesse momento agora, o problema é a nova legislação do mercado europeu. Ah, vai acabar conosco, não façam isso com a gente. O Brasil não tem que baixar a cabeça para ninguém, nós temos que ter mais orgulho do que nós somos. E esta é a batalha da comunicação do agro, porque a sociedade hoje brasileira, ela não valoriza o agro como deveria valorizar, como as outras nações valorizam, Estados Unidos, Austrália, Japão, Nova Zelândia, toda a Europa, tem um respeito enorme por aqueles que foram os construtores nos Estados Unidos, falam os pioneiros da pátria. Aqui no Brasil, ninguém nem se lembra de como é que foi a conquista do nosso cerrado, os gaúchos, os paranaenses, há 40, 50 anos, se aventurando por essas terras que todo mundo dizia que não servia para nada, o cerrado brasileiro, ou mesmo lá atrás, na época que meus antepassados vieram para cá, os livros históricos mostram o sofrimento dos italianos, ou mesmo dos espanhóis, eu conheço mais a história italiana, com cobra, com bicho de pé, há relatos fantásticos, terríveis, sobre uma doença terrível, que era o bicho do pé. Quem é da roça sabe disso, hoje, infelizmente, o bicho do pé está quase que acabado. Mas, enfim, uma jornada épica, verdadeiras epopeias que o Brasil também fez, não foi só os Estados Unidos que fez, e como toda epopeia, como todo processo civilizatório, ele é conturbado, ele é difícil, há os que só sobram e há os que vão para frente. Então, nós não temos sido capazes de contar para a sociedade brasileira a nossa verdadeira história. E nós ficamos sujeitos àqueles que, por variadas razões, políticas, ideológicas, ou sei lá o quê, acabam atacando a imagem do agro, dizendo que nós estamos envenenando todo mundo, que está tudo acabado, que assim não vai dar certo, não vai para frente, ficam atacando o agronegócio, como se o agronegócio fosse do mal, e nós não nos defendemos convenientemente. Ficamos muito mais nessa posição vitimista, ficamos brigando contra os outros, ao invés de erguer a cabeça e dizer eu faço isso, aquilo, aquilo. Então, eu acho que na comunicação nossa e toda essa experiência minha tem faltado mais altivez. Por isso que eu gosto dos conselhos e dos conceitos do Tejom, que além de jornalista e comunicador, ele tem uma formação muito ampla e consegue ser hoje uma pessoa admirada, exatamente por nunca na vida ele próprio ter se vitimizado de um problema sério de saúde que ele passou. Então, acho que nós precisamos, sim, investir mais em educação, mas não é apenas fazer bom jornalismo, é saber contar mais as nossas histórias. Isso é que está faltando. Mostrar mais verdades, né? Eu acho que o segredo está nisso, da gente mostrar aquilo que é verdadeiro na prática. Muito legal falar com você, mas o nosso tempo está acabando aqui. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, seja uma mensagem relacionada ao meio ambiente, à comunicação, fique à vontade, Chico. Imagina, mostrar a verdade, como você falou, mostrar a verdade e botar o dedo nas nossas feridas também, não ter medo das nossas mazelas, né? Tem agricultor que faz coisa errada, não pode fazer coisa errada, nós temos que ser mais ciosos do nosso próprio negócio. Você tem alguém que está botando fogo onde não deve, desmatando o que está errado ou passando veneno de forma inadequada. Eu acho que nós mesmos devíamos denunciar, devíamos ter um canal de denúncia, um 0800, sabe, a agricultura de qualidade diz que aqui. Então, eu penso que nós, como os médicos fazem, por exemplo, nós temos que expulsar da turma quem não é um bom profissional. Então, essa é a minha mensagem, em defesa da qualidade do agro, o nosso ativismo, nós nos envolvermos mais, porque, em geral, a gente fica assim, ah, deixa eu tocar a minha vida aqui. Mas nós estamos tocando a nossa vida e todo mundo está falando mal da gente. Então, não é isso que está impedindo o Brasil crescer, não. É o que está, os mercados que são muito piores, você pega agora o preço das commodities, o preço do bezerro, eu produzo bezerro, nossa senhora. Só que estava muito bom há três anos atrás, eu não estava reclamando quando estava bom. Então, eu não vou reclamar agora também que está ruim, porque eu sei que existe um ciclo de produção. Eu acho que é isso. mais verdade, mais realismo e contar a nossa verdadeira história. Perfeito, Chico. Chico, onde o pessoal pode te encontrar lá nas redes sociais? Deixa aí os seus canais para o pessoal te acompanhar. O meu arroba é arroba Chico Graziano, só que o Chico é com X, sempre foi. Me pergunto, por que é com X? Eu nem lembro. Vem desde a minha infância. Então, arroba Chico Graziano, vai me encontrar principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu tenho uma presença mais forte, eu tenho 140 mil seguidores no Twitter e no Instagram tem apenas perto de 20 mil. Mas estou lá ajudando a formar um pouco de opinião positiva sobre o agro brasileiro. Show! Eu adoro te acompanhar por lá. Chico, muito obrigada pela sua participação. Foi difícil a gente conseguir um horário, porque a sua agenda é sempre muito concorrida, mas fiquei muito feliz que você aceitou e que deu certo. Um abraço, tudo de bom para você. Tudo de bom, parabéns. Obrigada, tchau, tchau. E para você que nos acompanhou até aqui, um beijo e até sexta-feira que vem. e até sexta-feira que vem. E aí e aí